Rima em 3, 2, 1, rima! É satisfação? Batalhar com o Vick? Mas cê vai pro chão, porque eu tô no apetite Meu truta, a minha rima agora já te fere Tô com fome de rima, eu quero ver se cê digere As ideias que eu mando, eu não tô no comando Eu tô sempre atento, mano, na onde que eu ando Você olha pra baixo, enquanto no beat eu encaixo Meu truta, tá ligado, na função eu não relaxo Demorou se eu proceder, o Vick olha pra baixo Eu tô tentando ver você Cê tá ligado, o truta falou que eu tô no chão Você é MC ou pilotão do capitão Eu tô ligado, truta, que o bagulho é sinistro Eu vou fazendo um rima, um dia sempre é de que isso Eu tô ligado, truta, é o Rafael Zéó Aprendeu fazer rima, vem do discurso da vó O discurso da Zó que ela me ensinou Uma mulher muito sábia que não tava de controle Não sou um pilotão, aqui eu tô na luta Tô rimando pros moleque, não precisa dar uma fuga Demorou, esse é seu interesse Uma mulher muito sábia, é vó de um lixo aqui desse Eu tô ligado, essa aqui é a ideia Eu vou ganhar com outra pessoa, porque eu não possuo ideia Ele me chama de lixo, mas ele não me ajuda Quem que é o lixo? Quem conhece, julga Ai meu truta, você nem me conhece, me chamou de lixo? Isso é vaidade, fui pro capricho Demorou aí, playboy de apartamento Quem conhece, tem quem julga E aí, isso não foi um julgamento? Aí é difícil, né meu truta? Vai fazer rima de verdade, não vem pagar de... Isso não foi um julgamento, mas você não fez igual? Quando é com você, aí nós tem quem passa mal E aí é com tal dedo, olhar no olho que também não sente medo Tá falando em passar mal, eu nem vou sacar da minha roça Pra você que tem viking pra mim, sobre um xarope? Eu tô ligado, a questão não é passar mal É passar o crédito e visa pra buscar o nosso pressão Levanta a mão, levanta a mão Tipo assim, vai, deixa aí Tudo que vai, volta não Porque tem coisa que nunca vai voltar Igual sabotagem de nada e até beiraba Tô ligado, né meu truta? Nós tamo a beiraba Dendo mano por cifra e por ouro branco se matar Só que eu não vou matar Quem veste patição Às vezes é por ideologia, é só por cifrão Mas eu tô de a milhão Milhando de caminhada pra ver Põe filho da, fala fita arma cilada Mas aí, eu não arma que cilada Aqui no termadilho o papo é reto camarada Meu truta tá ligado, eu também já quero ouro Pra livrar os moleque da coca e dos malbouro Tá entendendo e não, pra ele já tá livre Pra ele tá no campo, poder fazer um drible Você tá entendendo? Agora meu parceiro Do melhor atacante para o pior goleiro É moral pra Ferrari aliado Livrar o moleque do malbouro pra morrer atropelado Porque aqui, eu tô ligado O que importa é o check-in Encher o bolso de mação e cartão black Ele morreu atropelado Era na minha quebrada, ele era meu aliado Isso daí deixou a firma menos forte Mas nós é cobrar o boyzão da Porsche Cobrar o boyzão da Porsche, mentira de autista Eu não vi ninguém pegar o braço do barro do Thor Batista Eu só vejo vocês, dá lucro pra emperteira E fala, é a JS, essa empresa é maneiro Aí meu truta, de verdade, eu já vejo no momento Você fala muito e se perde nos argumentos Ainda ele vem falando aqui de autista O Vic Rap Nacional é capacitista Ninguém perde em argumentos, tá ligado, eu tô na street A rima é um labirinto, mas cê tem labirintite Se perder no argumento, pra achar outra ideia É o Vic Elisa Maria contra a boy Pompeia Eu não tenho labirintite, seu argumento é previsível Tá caindo minha pressão, tá igualzinho ao seu nível Aí meu truta, agora cê tomou porrada Vem com rima boa, camarada A próxima fase vai muito maior no Brasil, que família?